Pessoal estamos praticamente às portas de leão, paramos um bocadinho para aquecer as mãos por isso vou-vos ensinar um truque Ah que bom! Os motores das nossas meninas são literalmente uns bons aquecedores Ai que maravilha! Ah e as lubas também convençam-me encostá-las ao motor que assim aquece Ah! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Terceiro dia nos picos da Europa Hoje, a trilogia não era tão favorável, pelo menos como foi nos últimos dois dias Por isso, na parte da manhã, decidimos ir ver o mar Sim, ouviram bem, ir ver o mar Estávamos a caminho da costa norte-espanhola, que era mesmo ali ao lado Mas claro, nem vale a pena mencionar que o caminho para lá tem que ser obrigatoriamente o mais longo Ainda a subir a montanha, paramos um pouco para ela ir a praticar um pouco os seus dotes de fotografia Uma fotografia aqui, outra ali E enquanto isso, eu aproveitava para contemplar o cenário que nos rodeava Fizemos-nos novamente à estrada E tão depressa arrancámos, como parámos novamente Estávamos agora no Alto del Torno E à nossa direita, era possível ver o topo das montanhas geladas dos picos da Europa, bem lá ao longe E à nossa esquerda, conseguíamos ver o nevoeiro que vinha da costa, literalmente a sobrepor a montanha Música 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 A nossa primeira paragem costeira foi na praia de Cuevas del Mar Música E apesar do tempo bastante embrulhado, não deixava de ser uma atração para dezenas de pessoas Música Já mais à frente, em Riva de Célia, a Lila fez um amigo Música Música Já novamente no topo da montanha O nevoeiro revelava belas surpresas em forma de natureza Mais cavalos selvagens E... e... Ali lá a minha espera Contudo, à medida que regressávamos ao parque natural A pouco e pouco, o sol voltava novamente em todo o seu esplendor Música Música Umas horas depois, estávamos nós a percorrer uma estrada secundária, a caminho do Stelvio de Casielhas Música 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 Uma estrada que estava a revelar ser uma bela surpresa Contudo, antes de virarmos para o Stelvio, decidimos continuar a percorrer e a descobrir a mesma estrada, mesmo sabendo que não tinha saída Música E um pouco mais à frente, fiquei a saber o quanto assustador seria fazer aquele percurso Música Uma estrada sinuosa, extremamente estreita e com uma enorme queda à nossa direita E em certos pontos, o troço era completamente isento de proteções Música Música Tens que admitir que esta estrada não é para cardíacos Música 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 A subir é fácil, agora a descer vai ser outra fruta Música Assustador Música É muito fundo Música É muito fundo Música Vamos lá Música Música Eu faço as honras Música 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 Ao contrário daquilo que pensamos, a descida foi bastante mais calma e relaxada O suficiente para nos deixar mais à vontade para poder apreciar o cenário Música 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 Mais abaixo, viramos finalmente para o Stelvio O Stelvio de Casieles é uma estrada em formato de esparguete, com um total de 22 curvas até ao topo Terminando na pequena igreja de San Juan, aqui foi um bom local para repousarmos e apreciarmos um pouco a paisagem Música Mas assusta mais a subir do que a descer, não é verdade? Há sempre aquele receio de ao curvar naqueles gajos de deixar a monteira abaixo e tombar A descer está-se bem, é só ir de lança Vamos? Pau picão-se Música Descer o Stelvio foi também super agradável Música 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 Por entre as aldeias do alto da montanha, lá íamos nós contemplando as vistas Mas subitamente, tive um pequeno lembrete de que nunca devo desviar muito a atenção da estrada Música É que não toque-se, foda-se, vai já vir a aportar a curva Pois é, por vezes a segurança não depende apenas de nós É que eu estava mesmo encostando a ver, mano, a maleta Música Porém, estávamos mesmo a chegar ao miradouro de La Collada Música Música Oh, oh, oh Eu acho que isto é impróprio para mim, mas olha, valeu a pena vir aqui Não, isto deve ser impróprio para mim, espera aí Para já está-se bem, mas isto é assustador para mim, acredita? Ainda por cima tem grades a meio Vê se tudo para baixo, eu tenho sempre tendência a olhar para baixo, porquê? Música 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 Lindo Não conta a altura, conta o tipo de queda Vou passar, tens de passar entre as grades, que se vê lá para baixo Música 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 E assim terminava Foram três dias passados pelas curvas da montanha, que vão certamente ficar para sempre nas nossas memórias Música Faça sol, neve ou até mesmo chuva, este é um lugar mágico Música Música Isto, isto são os picos da Europa Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal